MÚSICA Um guarda-costas de 30 toneladas A sua mãe Tua mãe, filha da puta Esse moleque se masturba? Isso é sobre mim, o universo inteiro está perto do seu fim Toda a humanidade, planetas e cidades Todos serão devastados pelo... Não vou ajudar, me escute Moleque do caralho, filho de uma puta Sou o que eles querem, mas sou o que eles querem Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno Acer Panela Piano universo Piano universo Piano universo